Na porta da casa, onde Victor Hugo Lopes Rodrigues, de 9 anos, costumava ficar conversando com a vizinha, o tio e a avó que criam ele esperam a volta. Eu quero meu filho de volta. O menino desapareceu na noite da última quinta-feira, junto com uma vizinha de 12 anos. Segundo o tio, ele nunca tinha feito isso antes. Eles brincam muito aqui na rua, mas aqui, porque a gente mora bem próximo do campo, é do campo para trás, às vezes ele vai uns três coteirão abaixo, onde eu fico, mas se todo mundo conhece na região, nunca te convenci disso. A avó conta que ele saiu de casa para ir ao campo de futebol depois de comer um sanduíche na porta de casa. Eu saio com camisa branca, camiseta branca e um calção jeans, de chinelinha variana preta. Ele tem algum sinalzinho, alguma coisa que identifica ele? Ele já está com uma fainha de dente na frente. O dentinho sai e extraiu a gente. Quase em frente à casa de Victor, na Vila Santa Helena, em Goiânia, fica a da avó de Maria Fernanda Santos Araújo, de 12 anos, que supostamente está junto com o menino desde o desaparecimento. Qual era a roupa que ela saiu? Um short vermelho, corvinho, com arlista branca. O campo de futebol fica a mais ou menos 100 metros das casas das duas crianças. As duas famílias dizem que ela é bastante comum, elas ficarem aqui assistindo aos jogos. Só que sempre que a partida terminava e as luzes eram desligadas, elas voltavam para casa. Só que dessa vez, não foi isso que aconteceu. Ele sentou aqui, mas ela comeu um x-salada, mas ela pegou até um prato lá dentro, né? Cortou mais eles e comeu aqui. Fica aqui direto na porta, mas ela brincando. Aí a gente está olhando, né? Não tem perigo, né? Eu vi que dá a rede ali sentada. Aí é daqui, ela sentou, passou para o lado de lá, ele chamou ela para ir para lá, sentada lá. Ela sentou, aí dali eles foram para o campinho ali, de cá eu estava vendo ela na esquina, né? Aí eu entrei, porque eu olhei minha outra netinha, aí eu fui lá ver a neném, botar ela no carrinho, para aí se ela saísse eu ia dar ali, dar uma olhada para ver se eu via ela, né? Quando eu saí aqui para o carrinho, ela não estava mais ali. Aí quando eu fui na esquina ali, um rapaz me falou assim, Você está procurando uma mocinha? Eu falei, é. Está com um rapazinho, um menininho? Eu falei, tá. Ele falou, não, ela desceu ali para baixo, olha, foi essa rua aí. Maria Fernanda já saiu de casa sem avisar outras duas vezes, mas foi encontrada. Agora o pai não sabe mais onde procurar. A gente já ligou onde aquela foi das outras vezes e não está. Ou seja, ela sumiu, foi daqui da hora do campinho. A polícia está investigando o caso e conta com a ajuda da população. Os fatos estão sob a investigação da Delegacia de Proteção a Criança e o Adolescente de Goiânia, mas a divulgação das fotos dos dois menores está sendo viabilizada como forma de reconhecimento da sociedade. Pedimos que tão logo tenham qualquer notícia acerca do paradeiro deles. Comuniquem imediatamente os fatos da Polícia Civil através do 197.